Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, venho a Ti suplicando a Sua presença e o Seu cuidado em nossas vidas. Que a Sua misericórdia seja paciente conosco e que a Vossa presença se torne um impedimento para não cairmos nas vias do mal. Conserva bons valores nas famílias, Jesus. Resgata as famílias, Jesus. Restaura os valores dos laços afetivos entre esposo e esposa, entre pais e filhos, mães e seus filhos. Restaura os casamentos que estão abalados. Consola os corações que sofrem pelas perdas de entes queridos. E mais ainda, pela dor daqueles que sofrem pelo abandono. Seja o pilar em nossas vidas, Jesus. Cura-nos de todos os traumas e decepções. Vela pelos aflitos e sustenta os abatidos. Coloca-nos de pé, Jesus. Secando o nosso pranto e firmando os nossos passos. Que os nossos passos sigam firmes, conduzidos pelo Vosso ensinamento e pelo Vosso amor. Jesus, fonte de vida, cuida de todos nós. Jesus, fonte de luz, ilumina os nossos passos. Jesus, fonte de cura, liberta-nos para o Vosso amor. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto